Teve essa última polêmica na Inglaterra do Hamilton com o Verstappen. Da Panker? Como é que é? Como é que você avalia isso aí? Na verdade, ali eu estou fazendo no Instagram uma live que eu faço batendo roda com o Regi que eu falo com o Reginaldo Leme pra você fazer. No Twitter ou no Instagram? No Instagram. E aí, toda segunda-feira, uma hora da tarde a gente sempre faz, tá? E tá cada hora mais legal, porque assim a gente tem convidados, a gente tem uma chance de explicar um pouco o que tá acontecendo, porque é duro. Eu que fiz televisão pra... Sofreu, né? Você se sentiu pânico ali, né? Você não consegue às vezes explicar em tempo tudo aquilo que tem pra explicar e no dia seguinte é muito mais fácil. Então, ali a condição técnica dos carros era muito diferente porque foi declarado que você faria o teu setup na sexta-feira de manhã e depois você classificaria e não poderia mais mudar. Vai mexer. Então, tinha uma previsão de vento, de chuva e não sei o que a Red Bull entendeu que eles tinham que andar com muito mais asa. Então, o carro fazia muito mais curva mas não andava de reta. O Hamilton, sabendo disso já pelo dia anterior falou a minha chance é a primeira volta é do ou dai. Entendeu? Então, eu vou ou não vai dar. Vou pra cima. E aí, quando ele viu que o Verstappen deixou o espaço pra ele ele... Porque se o Verstappen perde a posição ali ele não recupera também porque ele é rápido nas curvas mas ele não conseguiria passar na reta. Então, cara... Quero os pontos de ultrapassagem de tudo. Ele fez o que você fez fechou o zói e... Não, ele assim ele deixou o espaço mas o Hamilton alargou um pouco demais. O Verstappen poderia ter levado a curva um pouco mais longa também. Porque... Não, não ia pra fora ali? Não, ele sairia pra fora mas ele ainda conseguiria manter a ponta na minha visão. Mas, de qualquer forma é muito fácil apitar depois que o pênalti foi batido. Então, ali os dois têm responsabilidade pela coisa mas a minha ainda eu falo que o Hamilton poderia ter tido um pouco mais de tranquilidade. Não, não deixou a colisão deixou bater. A famosa malandragem deixou o pezinho pra ver se tropeça. Não, não deixou bater não ele só calculou a entrada de curva porque o muro tava ali também ele alargou um pouco demais e o Verstappen não tava esperando por isso. Não sei eu acho que muita gente também ficou puta eu achei que ele foi meio sujinho. Não, não foi não. Não, deixou o carro deixou deu uma deixadinha então por que ele tomou uma punição? Só pra fazer pra fazer porque ele aniquilou um companheiro de prova. Ele não então foi um acidente não foi ele. Não, mas é que o acidente foi com ele então quando você bate e tira um outro competidor da prova independente se seja um acidente de prova se os dois ficam na pista pode ser calculado se um sai da prova é quase certeza que um é culpado que vai ser analisado como um tendo culpa. Entendi só porque ele acabou se dando bem porque o Remedy deu sorte se o Verstappen na escapadinha volta em terceiro ali poderia ter sido analisado como um acidente de prova entendeu? Mas como ele bateu como tirou ele e essa discussão meio que pra não deram a punição essa discussão vai longe ainda é é porque eu achei que 10 segundos ficou barato pra ele eu acho que ele tinha que ter dado um stop and go vai longe tem essa coisa do stop and go que aí a punição é braba é porque além dos 20 segundos tem que passar ali parar o diabo não, apesar que essa não né Rubens ou essa pode dar na hora que o cara vai pra box você tem 5 você tem 10 aí você tem drive through daí você tem stop and go entendeu? você tem toda uma uma você acha que a punição foi justa? então você não foi barato ficou barato ficou barato se ele não tivesse ganho você fica você ganhou e o outro ficou na parede deu uma sensação de que ele se beneficiou puta sacanagem entendeu? então tem gente lá os dirigentes falando que assim então beleza eu tenho meu carro tenho 19 competidores eu mando todo mundo pra parede e eu vou tomar 10 mais 10 mais 10 mas não tem mais ninguém na pista a corrida são 2 horas eu vou dar tempo de eu fazer isso e ganhar a prova entendeu? exatamente você tá falando do negócio porque o Hamilton teve a sorte do mundo de não ter quebrado o carro dele e outra sorte do mundo você viu a última sorte dele mas é que ele do carro do Fep agora ele é muito competente ele foi em segundo caralho ele é muito competente sim ele corre demais né velho essa última corrida você tá de brincadeira é assim eu calculo eu faço assim tem pilotos de Fórmula 1 bons muito bons e fenômeno e o fenômeno entra numa regra de 1 a 10 o Hamilton é o fenômeno 9 você acha que ele é o maior piloto de todos os tempos? então é difícil você comparar ele com o Senna porque agora a gente fala pô como é que o Senna é o maior então nós somos brasileiros e a gente sempre vai falar por isso mas enquanto você não colocar o o o o piloto o Alan Prost da época sentado no mesmo carro que o Senna pra ver a gente não pode falar que o Hamilton pode ser melhor ou pior então não dá pra medir não dá eu acho que já tem um jeito se o Hamilton ganhar o oitavo título esse ano ele é o maior de todos os tempos e acabou como o Fangio era ah o maior o Senna é tri mas o Fangio é penta mas o Fangio por exemplo se for por título é isso mesmo quando o Senna falava do Fangio por exemplo ele falava com orgulho de que ele viu aquele cara sem cinto não tinha cinto os caras rodavam caia fora do kart exatamente sim mas dentre todos os outros pilotos ele era o melhor sem dúvida nenhuma mas o Senna falando que o Fangio nunca ninguém ia chegar no nível do Fangio o Senna não se considerava no nível do Fangio o Senna entendia pouco você entende é difícil fazer um ele fala pô o carro era muito pior e o que o feito do cara exatamente mas e aí esse ano você vai apostar em que? Rubinho eu acho que para o bem da Fórmula 1 seria legal que o Verstappen ganhasse eu também eu também acho porque aí quebra um hegemonia aquelas coisas acho que seria legal eu acho que pode acontecer e a você soube do episódio do puta eu fiquei sabendo disso aí ficou dos bastidores estava eu jantando do ano passado que o Hamilton obrigava os pilotos a ficar de joelho com a mão para o alto e o e o francês mandou ele o Grandjean numa dessas aí falou fez um dia no segundo que o Hamilton ele começou por causa do Black Lives Matter ele começou a obrigar os pilotos a ficar de joelho com a mão para o alto toda corrida é mesmo na segunda você não ficou sabendo disso? não isso é muita politicagem ah então beleza então não quer tocar necessário não dá para saber mas você não soube dessa história? não puta o que chega de notícia no Brasil é mais foi na TV que eu vi isso aí que teve uma treta do Grosjean com o Hamilton agora precisa saber você me falou eu te falei que o Hamilton ele estava fazendo um tipo um rito para que todo mundo ficasse de joelho ele é bem engajado e o Grosjean tipo vai para puta que pariu fica aí fazendo seus bagulhos aí deu uma treta dos dois do Grosjean com o Hamilton é mas cada um tem que seguir a sua eu também acho desde que todo mundo seja educado e obrigar o próximo a fazer os bagulhos não pode não pode a história é essa que chegou viu Rubinho essa foi a história que chegou